Quem não entrará no reino de Deus? Primeiro, os perversos. Os perversos ficarão de fora. Os imorais, aqueles que praticam qualquer tipo de imoralidade, não entrarão. Os idólatras. Não entrarão. E você pode fazer de qualquer coisa um ídolo, sabia? Eu também. A gente fala assim, ainda bem que eu não adoro mais imagens. Você pode adorar seu time. Você pode adorar seu emprego. Você pode adorar sua empresa. Você pode adorar seu marido. Tudo que compete com Deus se torna um ídolo. Você pode adorar seu namorado, sua namorada. Você pode adorar o seu ministério, inclusive. Ele é mais importante que Deus. Então, os idólatras, não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros, não herdarão o reino dos céus. Os homossexuais, diz a versão NVI, passivos ou ativos, não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que diz. Os ladrões, não herdarão o reino dos céus. Quem rouba, quem rouba, quem rouba a Deus, é ladrão. Diz a Bíblia. Aqueles que roubam ao Senhor nos dízimos e ofertas, diz Malaquias capítulo 3, que são ladrões. Os avarentos, aqueles que amam o dinheiro, não herdarão o reino dos céus. Tem gente que só fala de dinheiro. Quer saber o que vai dentro de uma pessoa? Deixa ela falar. Tempos atrás, eu estava em determinado lugar, em determinado estado, em determinado grupo. Chegou uma hora que eu não aguentei. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, vocês não têm outro assunto, não. Você só fala de negócio, de dinheiro, negócio, de dinheiro, negócio. Estou ficando zonza aqui já. Mas tem gente que assim nem percebe. Só fala de negócios, só fala de dinheiro, só vive atrás de dinheiro, atrás de um jeito de arrumar um meio. Avarento, avareza. Avareza é idolatria, diz a palavra de Deus. É amor ao dinheiro. Os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. Os caluniadores. Se você levanta um falso testemunho de uma pessoa, você não tem certeza se aquilo é verdade, começa a espalhar essa fofoca. Isso é calúnia. Você não é cidadão do reino, você vai ficar fora. Agora, os trapaceiros, aqueles que enganam os outros, fazem negócios para enganar os outros, não herdarão o reino dos céus. Diz a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 10. Isso é uma parte, tem outros tantos. Mas diz Apocalipse 21, de 6 a 8, que os covardes também enordarão. Covardes aqui são aqueles que não professam a Jesus, não tem coragem de se levantar. Estão lá falando impropérios, falando bobagens. E você se cala, você não se posiciona. Isso é covardia. Não herdarão. Ai, eu não posso, eu não tenho medo de falar de Jesus. Ai, eu não sou evangelista. Ai, eu tenho vergonha. Covarde. Não herdarão o reino dos céus. Aquele que não me confessar, Mateus 10, 32. Aquele que não me confessar diante dos homens de Jesus, eu não confessarei diante do meu pai também. Vai ficar de fora. Os depravados, os incrédulos. Os incrédulos. A Bíblia diz algo e você não crê. Isso é incrédulo. Vai ficar de fora. Tem muito crente incrédulo. Não sei como é que combina isso, né? A Bíblia diz uma coisa, você é... É, mas eu não acho que é bem assim, não. Isso é incrédulo. Não, ele dará o reino dos céus. Os depravados. Os assassinos. E a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se você tem ódio, conserva ódio por alguém, não pode ver. Não pode ser a pessoa passar numa calçada, você vai pra outra. Você entrar num shopping, você vê, você entra na outra rua. Você tem essas barreiras. Você não ama. E o oposto do ódio. O oposto do amor não é o ódio, necessariamente, mas é a indiferença. Se você tem barreiras com as pessoas. Ah, mas me ofendeu muito. Você não está na minha pele. Eu tenho meus problemas também, meu amigo. Eu tenho que me virar também. Eu tenho que declarar aos meus inimigos a bênção de Deus sobre eles. Tenho que perdoá-los. Porque se eu odiar alguém, eu serei assassino. Assassino não necessariamente é aquele que mata com uma escopeta, com uma metralhadora, com uma faca. Mas é aquele que odeia. Se você odeia alguém, você é assassino. Você não vai entrar no reino dos céus. Aqueles que praticam imoralidade sexual, sexo antes do casamento, continua sendo pecado. A Bíblia se chama de fornicação, relação sexual entre solteiros. Não herdarão o reino dos céus. Precisa lembrar disso, porque essa coisa é tão anormal que precisa lembrar. Pelo menos a igreja tem que falar essas coisas. Porque no mundo, os pais hoje, você está vendo na televisão toda hora aí, os pais estão trazendo os seus filhos, namorados, namorados para dentro de casa. Prefiro que eles fiquem aqui. Eu monto um quartinho para eles aqui, porque eles não correm o risco. Esse mundo é muito inseguro. Vão fazer mesmo, então que façam aqui. Essa imoralidade vai jogar um monte de gente para dentro do inferno. Toda sorte de imoralidade. E nós precisamos ser firmes nisso, meus amados. Júnior e amor. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto